Olá, voltamos com o nosso resumo da semana. Durante esta semana, fatos violentos foram registrados aqui em Patos. E um fato fora do normal. Adolescentes tentaram assaltar um policial militar aqui em Patos usando uma arma de brinquedo. Não deu outra. Foram rendidos e apreendidos. O fato aconteceu na noite da última quarta-feira, dia 24, quando o soldado pertencente ao 3º Batalhão de Polícia Militar de Andrei foi assaltado no bairro da Liberdade. Ele percebeu que a arma era de brinquedo, reagiu e conseguiu deter um dos acusados. O outro conseguiu fugir, mas foi capturado e apreendido em seguida. Detalhe, os dois são menores de idade e já estão nas ruas da cidade. Nós tivemos na quinta-feira uma tentativa de assassinato contra um jovem. Ele foi alvejado com vários disparos de arma de fogo. O fato foi registrado contra Francisco de Assis Costa, 23 anos de idade, lá no bairro do Jatobá, na noite da última quinta-feira, dia 25. Ele foi atingido por vários disparos de arma de fogo nas costas, abdômen, tórax e braço. Francisco foi socorrido pelo SAMU, levado para o Hospital Regional de Patos, onde recebeu atendimento médico. Na sexta-feira, quase agora no final de semana, a agência dos Correios de Vista Serrana foi assaltada. Em seguida, a polícia entrou em diligências e conseguiu capturar um dos acusados. Carlos Eduardo Bezerra de Souza, segundo a polícia, é apontado como acusado. Ele, inclusive, foi pego com revólver calibre .38. Também nesta sexta-feira, mais um acidente com vítima fatal. Um jovem perdeu a vida depois de colidir a motocicleta que conduzia contra um caminhão. O fato foi registrado na tardinha da sexta-feira, dia 26, na cidade de Malta, Paraíba. O fato deixou como vítima fatal Felisardo Moraes. Ele era conhecido lá, em Malta. Ele perdeu a vida nas proximidades do Bada Corrinha, na BR-230, naquela cidade. Nós tivemos, durante esta semana, mais uma manifestação das famílias beneficiadas com casas do Residencial Itatiunga, as casas da SEAP e a Quimpatos. Na noite da quarta-feira, em uma tentativa frustrada de ocuparem as casas, já que a polícia militar se antecipou e impediu esse ato, os manifestantes interditaram a BR-361 por várias horas durante a noite. Isso chamou a atenção para as autoridades. Nós tivemos, ainda durante esta semana, o anúncio, por parte da presidente da Companhia Estadual de Habitação Popular, SEAP, de que as casas serão entregues. A Emília Corrêa participou do programa polêmica do Josibã Tero e disse que os últimos trâmites estão sendo realizados e as casas serão entregues às famílias. O principal motivo de insatisfação dessas famílias é que já fizeram toda a parte burocrática, continuam pagando aluguel e, até o momento, as casas não foram entregues. O governador Ricardo Coutinho esteve aqui em Patos durante esta semana e disse que o problema agora era exclusivamente do Banco do Brasil. Os moradores do distrito de Santa Gertrudes estão pedindo há muito tempo a instalação da telefonia móvel. Uma torre de aparelho celular, seja qual for a operadora. E nós tivemos, esta semana, um requerimento que foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, de autoria do deputado Dinaldo Vanderlei, subscrito pelo líder da oposição, Renato Gadelha, pedindo a instalação de uma torre de telefonia móvel da operadora TIM, lá para o distrito de Santa Gertrudes. Vale salientar que uma das associações lá do distrito também está lutando pela implantação de uma torre de telefone celular. O governador Ricardo Coutinho esteve aqui no sertão da Paraíba inaugurando mais uma rodovia. A rodovia que liga as cidades de Cacimba a Disterro. O governador passou por Patos e inaugurou a pavimentação asfáltica da rodovia PB246, ligando Cacimbas ao município de Disterro. A PB246 recebeu terraplanagem em cortes e aterros e está agora pronta para a utilização de veículos. A semana foi agitada na política patoense. O vereador Fernando Jucá, do Partido dos Trabalhadores, anunciou na última quinta-feira na tribuna da Câmara de Vereadores de Patos que, de fato, está deixando o Partido dos Trabalhadores. Jucá disse que está saindo numa boa e ainda não apontou que legenda pretende ocupar para as eleições deste ano. Também, uma notícia referente ao Partido dos Trabalhadores aqui de Patos. O partido se reuniu esta semana e decidiu romper com o grupo político da prefeita Francisca Mota, lançando candidato a prefeito de Patos nas eleições de 2016. O candidato provavelmente será o atual vice-prefeito de Patos, Lenildo Moraes, que também ocupa o cargo de secretário da Agricultura Familiar. Vale salientar que Ricardo Coutinho e Francisca Mota estiveram juntos na última eleição para governador. E agora, com esse racha do PT, não se sabe se Lenildo será apoiado pelo governador Ricardo Coutinho. Mas nada chamou mais atenção do que a polêmica causada pela intenção do vereador Maurício Alves, do PMDB, que quer lançar um projeto que equipare o salário dos vereadores de Patos, pouco mais de R$ 10 mil, baixando para R$ 2 mil, salário mais ou menos base dos professores. Esse projeto chegou a ser apresentado na última quinta-feira na Câmara Municipal, mas foi rejeitado. O mesmo precisava de pelo menos cinco votos iniciais ou cinco assinaturas para que entrasse para as comissões. Isso não aconteceu. Maurício disse que não vai desistir. Vai continuar batendo nessa tecla de reduzir o salário dos vereadores de Patos, equiparando ao dos professores. Esse fato ganhou repercussão em nível estadual. No finalzinho da coluna, quero parabenizar a nossa metralhadora da notícia, Fábio Diniz, neste dia 27 de fevereiro, completando mais um ano de vida. Parabéns para Fábio. Desejar muitos anos de vida, saúde, felicidade, muito trabalho e sucesso. E no final da nossa coluna, o nosso tradicional pensamento. Deus está dentro de cada ser humano. A vida é a manifestação da consciência divina. Portanto, você e todas as formas de vida que habitam esse planeta são criação de Deus. Uma ótima semana e até lá.